E aí galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, queria pedir pra você fidelizar no like, fidelizar no comentário Eu não sei o que aconteceu, eu tava vendo os vídeos aqui, mas eu tô iniciando o vídeo dentro do Museu do Louvre Louvre, né, não sei se assim se pronuncia, é um museu em Paris, onde está a Mona Lisa, né Diz a lenda que a Mona Lisa é falsa e tal, eu não acredito nem, desacredito nessa informação Porque eu vi que ela tava meio fácil lá de ser roubada, mas eu também desacredito e acredito, sei lá, tô bugado aqui Então vídeo novo se iniciando, já tô em Portugal, hoje é segunda-feira à noite, já é o videozinho papai dito Só quero lembrar, lembrar não, só quero avisar que quarta-feira agora, você que é de Portugal, eu vou reunir a galera Vou fazer um encontro de marombas, tá aqui no link da descrição a localização, o horário, vai ser no Shopping Colombo Você que é de Portugal, tá perto da gente, fideriza aí, tamo junto, fideriza no like, sempre que tiver vídeo novo, atualização Fideriza no like, fideriza no comentário, você que tem algum amigo que cursa Educação Física Marque ele no meu canal, apresenta meu canal pra ele, porque 2018 tá chegando e eu vou ir pra cima Vou tentar montar minha academia, várias coisas legais Vou cursar nutrição e eu quero unir essas duas faculdades, nutrição e Educação Física Vamos rodar um mundo buscando academias novas Tamo junto, se você tem um amigo que cursa Educação Física, apresenta o canal pra ele, vamos ajudar o canal a crescer Tamo junto, pés no chão, humildade Queria mandar um abraço para o Rego Inexplicável Um verme assassino que sempre comenta minhas fotos, sempre comenta meus vídeos Tamo junto, abraço pra você e é nóis Verme é um apelido carinhoso que eu dou pras pessoas que eu gosto Tamo junto e é nóis, fideriza Sei que tem busca do shape inexplicável Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel 120 dias passaram, o shape veio, veio desdilatar O shape tá seca e minha mãe já veio E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC calados O único retido agora é o meu carro Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta, logo formatura Eu tô curando, eu tô calando Tipo atadura Dieta, regime ferrado Tipo ditadura Se eu não tivesse tão brincado Queria que é dura Mano, esse museu é muito grande, velho Pega o visão Fiquei sabendo que pra conhecer todas as obras é um mês, velho Muita obra, velho Aqui as pinturas italianas A Mona Lisa ali Diz a lenda, né? É o quadro original, mas é a lenda Pega a visoma A Mona Lisa aí Pega a visão da Apple, velho Dentro da Do museu De Como que é o nome do museu, pai? Esqueci Do Lu A visão Tá podendo ou não tá a Apple? Eu dou adeus A Paris com essa última cena aqui da Torre Eiffel Já fomos no museu, né? Aí pedimos Uber até aqui Finalizamos Rumo a Paris Nessa última cena aqui Agora tamo indo pra Roma Vamos na Coliseu tirar uma onda Coliseu tem história, hein, pai? E é isso Pega a visão, fellas Tamo aí no sentido Roma No sentido Itália, né? Quase a gente não consegue Pegar o gol, velho Mesmo correndo Porque o aeroporto A França Ficava Duas horas de distância Da onde a gente tava Então a gente pegou o Uber Nem sei o valor do Uber Tamo fodido Tamo indo pra França agora Pra Itália, Roma É nóis Partiu Acabei de pousar aqui na Itália, Roma Tem alguns pilotos que pilotam pra caralho, velho Carteira aí do pai Esse aqui pilotou pra caralho Tem uns, mano Que pousam assim, velho Não sei se vocês já andaram de avião Dá mó medo, velho Vai ter uns pilotos Que é piloto de fuga Esse aí foi piloto de fuga Chegamos tranquilo É uma hora e meia, eu acho O voo da França pra Itália São meia-noite aqui quase 11 horas Eu não despachei minha mala Tá aqui já Sou meu parceiro, o Gabriel Que despachou A gente vai ter que pegar lá A burocracia Italiano também Mó treta aqui pra ser falado Mas Tentar desenrolar Tamo junto Chegamos Tamo na Itália Acordamos, dormindo Nem saímos ontem Tamo pedindo Uber Aqui só tem Uber Black, velho Uber Luxo O cara tá de BMW 5 Série 5 Série 5 Deve ser top, não? Deve ser Que não Acabamos de acordar Vamos no shopping Comprar um chip de internet Porque a internet Tá aqui Da Portugal Não funciona aqui na Itália E acho que nem Uber funciona direito Só Uber Luxo É isso Começando o rolezinho na Itália Oh mamma mia Do Mario World Será que tem a Nintendo aqui? A visão do bagulho Olha que top, mano Olha que top Aqui ficou famoso De jogar moedinha, mano Acho que tem um filme aqui Que joga moedinha aqui Pesado, hein? Olha Bonito pra caralho Caralho, irmão Você é louco Você acha que os caras não vêm pegar essas moedinhas, não, pai? Top, hein, mano? O cara ficou bravo, molequinha Porque eu tava na frente dele Não consigo ouvir o grito dos gladiadores Gritando com medo Uns confiantes Outros Querendo fazer o show Veja a visão As cores Caralho, que estrutura foda, véi Não conseguimos entrar dentro do Entrar dentro é foda Entrar no Coliseu, né? Vamos comprar o ingresso amanhã Pra vir aqui mais cedo Tamo aqui na Piazza Veneza Monumento foda, véi Nível filme Nível Nível época mesmo, véi Muito foda, véi Tô me sentindo na Roma Antiga No bagulho Tô pensando em dar um giro hoje à noite, mano Mas olha o meu cabelo, brother Que que é isso, véi Nem porra as passas Tem maquininha, não, pai? Tem, não Porra, mano Tá vendo que tá com o peitoral estralando Tem o braço cego, não menos Veja a hora de voltar pra caverna, véi Mas tá bom, pô Você acha que tá ruim? Olha o cabelo, pai Parecendo a palha de aço Foda Nossa senhora Vamos ver no que vai dar Mano, o cara sai do Brasil Pra não colar nos fluxo Funk Baile funk Olha o fluxo rolando aqui, véi Os caras com somzão, pá Vamos tirar a camisa, cara Chega cheio Padro no bagulho Tô de regata aqui, mano Ó Olha os fluxos, pai Na Europa Olha aí o rolêzinho Rolêzinho carente aqui, ó Entramos no rolê latino, pai Sinto o cheiro de guerra Sinto o cheiro de sangue Colosseu Olha a visão Tô dentro do Colosseu, véi Coliseu pra muitos, né? Olha o cheiro de guerra O cheiro de luta Pesado, hein, véi Imagina, véi Tanto de pessoa vendo pessoas lutarem aqui Pega a visão, filhos Tá vindo isso aqui na época, véi Aqui eram alguns azulejos, né? Que usavam pra... Azulejos não Algum... Panela Não sei muito O jarro pra poder comer, ó Pesado demais, véi, mano Cês têm que vir aqui um dia, fãs Pesado, mano Pesado demais, véi O clima aqui é pesado, véi Pesado no sentido que eu digo que é top Imagina Uh, 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 uh Ah Uh, uh Você chegando cheipado Do Vaticano Quer dizer Do Colosseu Coliseu, né? Colésio Colosso Não sei a pronúncia certa Pulamos aqui na... Na igreja do Papa No Vaticano Pesado, hein, véi Pra quem é religioso aí É católico E acredita no catolicismo Vai se emocionar, véi Acabei de chegar aqui Minha mãe Acho que vai ficar doida Quando eu mandar Umas fotos pra ela aqui Porque ela é muito religiosa Muito católica Lembrando que cada um tem uma religião, véi Cada um tem um objetivo de vida Cada um acredita No que tem que acreditar Pra mim difere, véi A vida do vizinho não interfere A minha Bem como a minha não interfere a sua, véi No sentido religioso Cada um tem uma fé Cada um tem Sente uma Devoção por alguma coisa, véi Então, ó lá, ó O cara tá fazendo Um cooperzinho dentro do Do Vaticano, véi Correndo Dentro do Vaticano, véi Fazendo Uma Corridinha fitness O cara deve ser morador aqui Até mesmo Padre, sei lá Tá com a visão da igreja, véi Grande Caraca, filha Olha a igreja dentro aqui Do papo Onde celebra as missas Pesado, né? Cheguei em Portugal Não gravei muito Porque, mano, tava frio pra caralho Mas aqui tá 16 graus, véi Na França Tava 6, 7 Tava frio Mas não tá a mesma sensação térmica Que tá aqui em Portugal, véi Puta que parião Cheguei aqui na casa Logo menos eu tô indo embora Pega a visão da bagunça Tem que arrumar tudo isso aqui, né? Pega a visão da bagunça, véi Como nós é bagunceiro Como é que eu quero morar sozinho Com essa bagunça aqui Olha o quarto Olha a sala Olha a sala Olha a cozinha Vamos dar uma limpada aqui, né, pai? Se não Olha os lixos, pai Vou dar tudo fora Essa porra aqui Bora, bora Bora arrumar agora Já fiz uma refeição pré-treino Já descansei Já tentei arrumar a casa aqui Tá uma bagunça Caralho E agora É hora de fazer O famoso pré-treino dos deuses Porque faz quatro dias Que eu não treino Fazem quatro dias Que eu não treino E hoje Eu vou utilizar Do famoso De latex Dos deuses, véi Olha, tá até lacrado A bagunça Não tinha usado Esses dias Caralho Você vai abrir um de latex Vou abrir um de latex Em Portugal, véi O famoso de latex Vou utilizar o pré-treino Da Pau Suplementos também É hora que eu sempre uso Vou utilizar também Quer dizer Acabou Já a minha beta-alanina Da Growth Suplementos Acabou Beta-alanina acabou Se jogou fora E a arginina Da Growth Suplementos Mano Essa aqui É a melhor Com combinação De pré-treino Visão Um pump E vasodilatação Não tem coisa melhor Do que isso Não fica Aquele treino Igual retardado Que o português Falou que ficou Tipo Aqui não Que você treina No pump Dilatação E Um pós-treino Tranquilo também Que eu vou comer Fora de casa Acho que não tem Nada pra fazer Então parti o treino É nóis No De latex No Arginina Beto-alanina E pré-treino Da Power Powerjack Aqui em Portugal Eu tô vivendo de Uber Pediu um Uber Aqui deu 2 euros 3 euros A casa que eu aluguei É bem interessante Fazer por código Você não tem chave Abriu aqui E pra você entrar Você tem que digitar o código Aqui É bem tranquilo isso Achei A Europa Uma cidade bem Segura Só o frio Que é um pouco ruim Um pouco não Rui pra caralho Você treinar Pra usar a regata Aqui é quase impossível Tem uma vendinha Ali do lado Da minha casa Então Acaba Ficando bem tranquilo Pra fazer dieta Então viajar Pra ficar num lugar só E alugar uma casa É bem tranquilo Fazer dieta Agora Igual eu tô fazendo Itália e França Impossível Fazer dieta Impossível Sem amigos Aqui ainda consegui Arrumar alguns Portugueses amigos Lá na França Eu arrumei também Mas eu não tive a oportunidade De comer na casa deles Bem como Chega aí Deixa eu comer na sua casa Estou esperando o Uber Bem tranquilo aqui Bem mais barato Que Frasso Itália A Itália só tinha Uber Black Uber bem mais caro Amarok Esse é meu sonho Amarok Tem Amarok na gringa Também Amarok 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 Vai Será? Será? Que nós vai Andar de Amarok Vem de Amarok Vem de Amarok Pré treino bateu Vai 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 Os europeus Acho que nós é louco Pá Pupila dilatou Vai Hoje eu vou treinar Hoje eu vou treinar igual louco Hoje vai ser o treino mais intenso da minha vida Vou treinar todos os músculos Faz tempo que eu não treino Tchau Vim treinar aqui novamente na Fitness Hut De novo sem ideia Pagar 8 euros Dessa vez eu vou fazer um videozinho mais top Vou fazer um treino pesado Treino Treinando todos os membros Grupamentos musculares Não todos Não todos né Que é impossível Tem músculo bagarara Mas o pré treino bateu Bruxaria bateu Encanto bateu E eu quero treinar Mano Minha vontade é pular essa porra aqui Pular e ninguém vai ver nada Ninguém vai entender nada E eu vou treinar o bagulho Fitness Hut 8 euros pra treinar o dia A diária Eu nem quis debater muito Quero treinar E eu falo E se pá A academia nem valoriza Essa parada de marketing Mas tô vindo treinar Na Fitness Hut Nem por isso Deixo de divulgar a academia No ambiente que eu tô E vamos fazer um treino na bucharia O pré treino bateu Eu tentando Pegar a brisa E o Uber no meu ouvido Eu falo mano Eu tô da vontade de falar Mano Eu só quero treinar Do bagulho pai A parada que eu senti Aqui na Europa Tipo sei lá Nas academias Você é só um número Eu não tinha troco A pessoa falou Se vira Tipo isso Compre um negócio ali Você é só um número Eles só querem fazer A tal fichinha mensal E como eles trabalham Com muitas pessoas As academias aqui Trabalham com uma rotação Grande de pessoas Cara Você não tanto faz Então eu vou aqui Trocar o dinheiro Comprar uma água Partiu o treino Uma água aqui De 80 centos Trocou de boa De boa 880 8 vezes 4 E pouquinho Caralho treino O cara da porra 8 vezes 432 Vai dar uns 40 conto A galera fala Puto você é burro Não já arredondo pra cima Já Partiu treinar Vou começar Fazendo um Manguito rotador Aqui Na aquecidinha Porque hoje O bagulho vai ser tenso Comecei a aquecer no Manguito Agora todas as máquinas Que eu quero fazer Estão sendo usadas Aparelho Tudo Alter Eu vou começar Fazendo os exercícios Resistidos De quadríceps Vou começar O agachamento Fazer dois de quadríceps Dois de ponturrilha Dois de bíceps Dois de tríceps Dois de peito Lembrando que Não consegue isolar Um músculo só Obviamente que pega Outros músculos Mas Bora começar Né 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Deu os pontos do neguinho aí, galera E você ganhou por mobilizar alguém, pá? Primeira luta finalizei, a segunda luta Finalizou como? Qual golpe? Caralho, é zica, hein? Gravou, gravaram isso aí? Gravado, gravaram Levou o braço pra casa, tá levando ali no Japão Levou o braço pro Japão também do cara? Devei, pô E é isso aí, tem... Quem que é a equipe lá do Japão? É o Leandro Kussano Tem alguma equipe, algum nome? Tem o Kussano Team Tem alguma equipe, o nome? A minha é de BH e a Kasson Team Kasson Team Kasson Team, professor lá É nóis, mano Eu sou das antigas, Royce e Grace Abraço aí, família Grace É nóis, tamo junto, hein? Os Grace pegavam os moleques Os caras de sumô, a porra toda E derrubavam, né? Derrubavam É isso aí, férias Vou botar uma foto, tamo junto, é nóis Finalizando o vídeo Você que é de Portugal Conto com você, quarta-feira O evento Encontro de Marombas No McDonald's do Shopping Colombo E pra finalizar o vídeo, férias Você que tá precisando de suplemento Corre lá na G Suplementos Na Growth Suplementos Utilize o cupom TOGURU EIBCA Creatina Multivitamina Tudo que você precisar de suplementação E não se esqueça de utilizar o cupom TOGURU Que te dá um descontinho lá Tamo junto Fabricante que vende direto Pro consumidor final Tamo junto É nóis, laudo aprovado É nóis, fideliza Aqui nóis do bagulho Quarta-feira Espero todos os portugueses Tamo junto